Onde agora eu to vendo no Store Plus? Vamos começar de médio Tem que começar mesmo? Não Aham É Por isso 29.2, 29 Vamos correr riscos Qual que é a cor do teu carro, Martinelso? Cara, ele é muito leve pro lado Você tá em quarto? Tá, eu vi onde você tá então Não sei porque eu perguntei, tá aí escrito ali, mas... Quer apostar que na primeira curva já vai ter NC? Enquanto os carros assumem as posições no grid, as equipes esperam que suas estratégias valham o melhor da corrida de hoje Mas a pergunta é Quais equipes acertaram na estratégia? E quais erraram bem? O teu, né? Aham O meu já... Já botei milão lá pra tirar uma grana O meu é 0.6 já Porque é certeza, eles tiram grana se eu acertar Tá bom Time out 74, 72 Eu largo na esquerda Então eu tenho a oitava, eu largo na direita também Tá de boa Boa corrida, Martinelso Tudo junto, mas... Todo intro Mentira, não sei Nossa, eu larguei mal pra caralho, tem gente Primeiro amarelo Ô caralho! O caralho! De um lado Ah, eu sigo uma paraguai ralando Não sei que ele ia correr pra mim Aguou mal também? Certo É, eu to ativendo Ah, mano Consegui desviar por pouco A vila veio no chão, era a vila? Isso A vila A vila A vila A vila Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. O incidente foi resolvido. Vamos voltar a oportunidade da corrida. Vamos lá. Um abraço para ela. Vamos lá. 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 Tchau. Mas homem do céu, eu nem tô tomando mais limite de pistas, eu só tomo 3. Ah, pela amor de Deus, cara. Eu nem tô passando do limite, eu tô certinho na risca e tô tomando um vídeo. Tchau. Para o box, para o box, entre nessa volta. Pô, eu não sei o limite da pista ali naquela cruz do pé. Eu juro pra ti, eu tô dentro da pista e eu vou tomando aviso. É que você tá indo perto... É que é perto da curva que toma aviso. Antes, você não toma. Mas eu tô tomando antes. Eu boto metade do carro pra fora, a outra metade tá dentro da pista e eu tô tomando aviso. Eu já tentei ir pra fora, já tomei aviso, já tentei ficar dentro e eu tô tomando aviso. E eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô tomando aviso toda hora, olha. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.3 segundos. Que bagulho ridículo, cara. Que bagulho ridículo, cara. Que bagulho ridículo. Quer dizer que a galera está indo sobre o carro? Apertei xxp sem querer. Tempo de parar de xxp, ah não é possível que eu tô junto com você, Martins Sindicato. Puta, aí é, pode Essa parada foi mais demorada do que nós gostaríamos Volte a acelerar, gere algum calor nesses pneus É, o do sábado, né? Mas eles já pararam, eu acho Cara, eu acho que o Elf não parou Virou no bote É foda, velho Tava na frente do vila Agora eu vou voltar, achei uns 4, 5 segundos atrás E aí 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 Os barros estão bem espaçados Tomei mais três dados dentro da pista, fazendo a curva Ah, esse jogo cara... Eu tô bugado esse bagulho Certicar O ideal tem que ficar agora, meia cuidado 16 de 29... Macio não vai, né? Macio não vai, eu acho Três voltas 13? Não, pera Não, deixa a bola Vai ser 13, porque tem as voltas do... Até chegar o... Não, é que até chegar no safety car E podemos sofrer uma punição Reduza o ritmo imediatamente O safety car está esperando o líder Pode ultrapassar, ultrapasse o safety car Vê os primeiros colocados aí O cão Fuzarca colocou o Macio Mas é o dog, né? É O Lopes está de... dura ainda Tava... Macio Sava Macio? Sava Macio? Sava Macio Ó, alguém entra no... no box O Lopes Ó, tá Sava também tá no box Tô indo pra médio O Lopes fica a médio Sava vai pra... macio Ficou demais Reduza o ritmo Na real não, ele não tá na mesma posição que tava? Passou o 1 do salto Certo, venha para os boxes no fim desta volta Ficou demais Um... Eu ganhei O que é viado de volta lá? Muito obrigado Tô numa live aqui O cara chega já falando tracidades F1 EspartsBR me seguiu, valeu galera Obrigado E aí cara Tinho Tinho E aí, caralho. Tô jogando no FCzinho aqui, né? Acabei de tirar o mercado. Só que só não. Filomenó de ferro. Tava treinando ali. Treinozinho pesado. Pai, treino de perna. Tá ligado, né? O cara já meio baqueado. Que isso. Muito obrigado a galera que tá chegando aí da F1. Esportes BR, 25 pessoas. Sejam bem-vindos, galera. Fiquem à vontade. Tamo aqui na metade, né? JPP JTorres, muito obrigado. Jones Mário, muito obrigado por seguir. Marin Marlise. Safety Car. Safety Car em Miami. Pô, muito obrigado, galera. Deixa eu falar, já fala outras cidades. Valeu, você é legal. Eu ia parar. Só que daí eu comecei a ler os negócios. Passei reto. Muito obrigado. Pão de pesadelo. Pão de pesadelo é um bom nome. Pão de pesadelo é um bom nome. Dogão BRTV, muito obrigado. Tava tendo corrida na F1 Esportes? Salve, Dogão. Pô, na época que eu tava na SR, na Escuderia Aroso, eu coloquei piloto lá, hein? Só que era só... Era só pra... Pô, decisão do grid A. Bacana, bacana. Quem que tava concorrendo? Eu lembro que o Piana jogava lá. Mas eu não sei se ele tá na... Piana ganhou, pô. Piana é foda. Piana é bom pra caralho. Meu primo. Quem mais tava na época que eu coloquei? Eu coloquei uma galera no C, eu acho. Que era o... Como é que é o nome da galera do PC, Martinaz? O Pedro Ângelo. Não, o Storm é outra galera. Tinha colocado o Pedro Ângelo lá. Depois o Marcel entrou e tal. Mas bacana. E aonde foi a corrida? Vai dar mais uma volta, eu acho. Deve eu parar e colocar o... Macio, nem que eu volte em último. Monza? Olhei sim. Escafotou o homem. Tem o que é fêmea, pô. Não, mas é homem mesmo. Atitude assim, sabe? O pior é que Monza é tesão, velho. Vamos acompanhar mais o pelotão. Você já viu meus gatos, já viu. Aham. Ora. Eu acho que é o que eu queria. Os gatos são feitos pra... Aquilo ali é gato de guerra, velho. Que isso? Ah, agora vai ter rinha de gato agora? Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Mas o Piana tava decidindo com quem foi o pão, pão de pesadelo. Só pra saber. Você só tem mais uma parada. Uma parada. Ah, voltei em último, não tenho provado. Ah não, não sou o último não. Tem cara que tem... Tomar o voto já. Grande pão de pesadelo. Nightmares Brad. Orra, Nightmares Brad ia ser um nome tesão também. Com o Lucas Ia. O Lucas Ia corre bem pra... O Lucas Ia é da CDR, se não me engano. Salve, Falamance, porra. Falamance é porra tesão pra caralho. Hahaha, hoje eu tô rindo à toa. Tem a outra da chuva também. Ô, chuva. Peço que caia devagar. Só morre este povo de alegria. Vou confusar que você não vai me fazer. Olha o S aí, Becker aí. Ah, deu aquela esquentadinha agora entrando. Olha aí, ó. Eu conheço falamansa, pô. Respeito. Vou confusar, cara. Aproxima mais dos caras, velho. Verdade, pô. Uma galera veio da F1 Sports BR. Pô, a F1 Sports BR tá aceitando galera do... Do Playstation, essas coisas, ou ainda só do... Só do PC? O que eu vi é que era legal. Era massa quando os caras... F1 Sports BR. Era massa quando os... O Sports não tá falando? Não. Ah, tá. E aí, Chabu? Ah, eu também dei. Eu dei homenagem a ele. Pera aí, eu dei em 100, né? Ah, deu em homenagem a ele. Cara, enquanto eu não consigo correr na chuva, eu virei uma cadela da chuva. Ah, era nos Estados Unidos, né? Numa pista que eu me considero muito forte. Aí, como eu sou um cara muito bom no seco agora, que eu virei a cadela da chuva. Quando chegou no Qualy que tava seco, eu fiz a Poli, né? Eu já fui para o Qualy sabendo que a Poli era minha. Porque eu fui com base no que eu fiz 90. Certo, por favor. Só continuar falando aí, porra. Eu fui com base, eu fui com base no que eu fiz 90 equipos. Quando eu cheguei no Pag, com a moral lá em cima. E eu fiz a minha moral, vale a pena. Fui lá e fiz a Poli. Meti dois décimos no cara. Não, não. Não, não. Aí, começou a corrida na chuva e já era, né? Aí, durei três. Durei três volta no P1. Fui P2, P3. Aí, rodei uma vez, voltei P3. Peguei P2 de novo. E daí, numa rodada assim, ó. Nossa, uma rodada, acho que foi a rodada mais ridícula de todas. Porque o carro foi em câmera lenta. Aí, eu salvei o carro. E daí, no meio da salvada, a roda traseira ia bater no muro. Eu pensei, não, tá tranquilo a roda traseira. Vai quebrar, nem que funciona. Quebrou? Eu quebrou, parecendo. Nossa, a roda adiantaria muito no muro. Eu salvei. No meio da salvada, assim, que isso tudo ia acontecer em dois segundos. No meio da salvada, na minha mente, eu falei, não, GG. Vai bater a roda traseira, se quebrar a asa traseira, é de boa. Mas vai bater a roda traseira, que bateu a roda traseira. E daí, o custe, ela tava comigo, ele falou, ele falou assim, não, não. Isso foi muito que eu não acreditava. Mas eu tô cagando, porque eu sei que eu não tenho como melhorar na chuva, tá ligado? É, que agora você é piloto de F2, né? Sim, com certeza. Se eu subir aqui dois na chuva, aí, eu tô, sabe? Ah, é? Não, era Fórmula 1, era Fórmula 1, corno, né? Era Fórmula 1, cara. É, dá pra tá bom. Não, mas eu não fiquei, eu não tô mais brabo dentro. Quando eu doente, você é na chuva, eu nem fico bravo, porque eu sei que não, tipo assim... No seco também não? Não, mas no seco eu tô me garantindo, tá ligado? Eu posso até rodar, mas eu tô me garantindo. Nossa. Mas na chuva não tem como, porque eu não sinto o carro, velho. Parece até drama, tá? A gente já falou isso um milhão de vezes, mas eu não consigo sentir. Eu fico toda hora corrigindo, tipo, corrigindo, atrás de corrigindo. Mas tem ideia, eu não sei nem o que aconteceu, foi até meio estranho. Eu tava melhor na chuva, no Japão, do que hoje em áudio. E sabe como eu odeio o Japão. Perfeito. E eu tava melhor, no Japão não rodei nenhuma vez. O que fez eu abandonar a corrida do Japão foi botar pneu errado. Me dê pneu e vi que não me odeia. É, na verdade você vinha mal, mas ainda foi bem. Não, leisinho, tava de prova. Eu tava, tava o segundo, tava alcançando o primeiro. Mas daí, tem um safety car e eu parei. E como a minha intenção era não parar até botar o vermelho, já tava o vermelho pronto. E daí, na minha cabeça, falou assim, para, para, para. Aí eu parei pra botar o que foi o intermediário, só que daí não deu tempo. O kit da Mercedes é o primeiro, quando eu freiei pra cruzar a linha, já nem tinha tempo de botar o intermediário. Aí, se o vermelho. Aí, é isso aí. Vou pegar o vídeo dele agora, Fórmula 1, só quarta-feira que vem. E aí, amanhã? Ah, se o que vocês quiserem, eu tô de pé. É de um XP. É seco, né? É seco, né? É, é seco. Seco? Seco eu vou, seco eu vou. Seco eu me garanto. Posso rodar. Mas pelo menos... Eu falei pro Gustelo, eu não me importo de rodar, estando correndo, né? Num nível rápido, assim, num ritmo bom. Aham. Por exemplo, eu rodei duas vezes e o meu ritmo tá... Pô, eu tava tomando filtro a passada pelo Rafa Hulk. Você só tem ideia. Ele é o Rafa Hulk. Ele é dos Estados Unidos. Tão do H. Mas é que ele tava correndo em casa, né? Pois é. Então, aí você não pensou nisso. Tem uma motivação. O cara fica pincelento. Não, ele é dos Estados Unidos. Ele é brasileiro e mora nos Estados Unidos. É, ele é brasileiro e mora nos Estados Unidos. A internet dele é tipo... Pode ter a internet de 1 giga na barra dele. Quem é? Simaica? Simaica. Só que... Ping deixa ele emagado. Xandulo. Sika Mecanico. Grande Sika Mecanico. Vai voltar pra casa só mês que vem. É nessa volta agora. Caralho, meu amigo, aqui não me ajudou. Pô. Tá aqui muito parado. Ih, não tá cabendo. Quer dizer, duas voltas não. Duas voltas que eu soubeu médio. Mudou. Sorry. Me errou. Sorry. Repete aí. Não entendi. Perdão. Hum. Não, preste atenção. Tô numa correria que eu não sei o que faz do Guarani. Guarani, gente. Guarani, gente. Guarani, é. Pô, a minha bateria acabou, cara. Lê pra mim, hein. Boa, o cara nunca tem bateria no celular, viu? Faz cinco semanas já, desde quando eu voltei a entrar na área aqui, que eu peço pro Wes olhar o WhatsApp. Até hoje ele não olhou. Pô, eu vou ligar o ventilador e vocês me dizem se tá fazendo o mesmo barulho. Nossa. Não, não, é isso. Peraí. Porra. Barulho do caralho. Tá fazendo barulho pra caralho. Que adão negro, viu? O quê? Do The Rock. Esse moleque é isso. Ô, cigarro, Paraguai. Tia, calma? Boa manobra. Ótimo trabalho. Calma, tê puto. Nossa. Ô, Becker. Tá ventando pra caralho. Tá melhor. E agora? É, mais ou menos. Tá, deixa eu virar. Mas o barulho do ventilador que vocês não escutam. Do vento só, né? Tá só do vento, show. Menos mal, porque o barulho, eu coloquei o ventilador e o bagulho é potente pra caralho. E aí, eu achei que era pra ser menos potente, na verdade. Porque eu peguei o mais barato do... Carna de ferro. Não, o cara quis me empurrar de tanto. Tô aqui, é sério mesmo, parece zuleiro, mas é verdade. O cara quis te empurrar? Não, isso aí é necessário, sabe? Porque às vezes ter empurrado no teto é bom. O cara vai se fuder essa bateria do seu celular, cara. Tomar é que ele estoura aí, pra você for atender uma ligação. Sei lá, exploda quando você acabou. Atender a ligação e voltamos pra 2009, né? Quando lançou o celular da Nokia azulzinho. Tem que atender a ligação, aí ele vai lá e liga pra mim, entendeu? Mas se ele ligar e você não atender, continua tomo certo. E eu e eu e eu que fiz errado. Hoje eu meti uma de eletricista. Comprei aquele... Comprei aquele ventilador de teto? Comprei com... Não, comprei aqui... Não, peraí. Comprei aquele bogulhinho de vai a lâmpada, só que daí vai duas lâmpadas. Aí eu peguei e comprei um fio e fiz um bocalzinho lá. Cê fez um bocalzinho. Não, não tá dando mais pra falar nada. Cê sabe como é que é o nome, né? É que mudinha é melhor, né, sua voz. Chegou os futos na pare, então. Chegou faz tempo, né? Ah, então quer dizer... Então quer dizer que eu dei NC e tu quis mimir, tá? Não, eu tava trocando uma pinheta, daí a mão escorregou. Nossa, que nojo. Mano, a mão escorregou e daí batendo o volante o carro fugiu. Bateu no CTRL DELETE e fechou o jogo. É, se vocês lembrarem que eu tô em live, é bom às vezes... Fazer live? Já falei pro Ricardo parar de fazer live. Eu já avisei pro Ricardo que isso aí não dá certo. Meu chapéu de Deus, acabou de botar a bala... Ah, eu tô com o Ricardo bem live. Dentro do... Dentro dele. Não pode. Não pode. Não pode. Pô, quanto é que tá... Quanto é que tá... Vê, Martinas, quanto é que tá uma odd pra Inter? Cara, tá pagando... Não, pra Inter, no geral assim, campeão... Campeão não. Segundo meu cara... Não. Ah, é bom. É um bagulho meio óbvio, mas dá pra tirar uma grande... Eu acho que Inter não pede. O dia é dia 5? O dia 5 é sábado. Depois do dia 4, antes do dia 6. Aí daqui meio-dia e meia. Não sei que hora eu cheguei por aí, mas eu vou ficar agotado lá na Bela Rio. Entendi. Cara, dá pra gente ir... Que é foda. Eu... Esses dias eu passei sumido, tô tentando... Tô tentando vender o... A bomba do Corse? A bomba ou o Corse? A bomba de combustível? A bomba do Corse, entendeu? Entendi. Não, tô tentando vender ele, e ele eu não sei. Porque na raza tá dando muito problema, eu ia vender ele e ia pegar o carro. Que não me dê problema. Sim. Quer dizer? Que não me dê problema seria um carro zero, mas eu não sou rico, então vai ser um carro usado que não me dê problema. Só que eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Sim. E eu ainda tô correndo atrás pra vender aqui. Os cara quer... Quer pegar o carro de grátis, praticamente? Hum. Então eu fui derrotar uma bomba aqui. Ah, agora que eu dei o MC eu vou beber um pouquinho, acho que pode, né? Escolte... Você não chabou lá, vai? De novo, velho. Os caras são foda, cara. Esses caras... Tá correndo, perda. Tá, mas tu gosta de duplo? Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Porra. Hum? Daqui é pra fazer isso. Ia terminar... Ia terminar em quarto, velho. Mas vamos ver, Alexandre, vamos ver. Carol, confusar, cara. Eu já falei, tá? Tá, tá, tá. Se eu tiver com o meu, pode ser, que eu não sei. Vai ter dias que o meu curso começa dia 10. Então até dia 10 eu vou resolver todos esses rodos aí. Ih, o carro me carrega o pau. Não. Foi o confusaca que me encheu. E... Galera louca, velho. Foda-se. 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 É... Não é assim, cara. É fácil. Ah, eu tô... Eu entrei no campeonato lá do GTS e tô abrindo os corridos do NNC. Simplesmente o... De... De... Não, isso aqui que é foda, é desempenho igual, então tipo... Se eu dar a NNC, eu tenho que... Não, ele nem estou jogando bola. Deixa ele no banco, pode esquecer o novo nomeão. Depois de... É que eu tô jogando aqui, eu tô quase perdendo. Fica que é trelezinho. Tá falando demais, velho. Vamo... Pera aí, mano. Ah, por que que Skull Beats é tão bom? Ah, já é, velho. Eu acho que eu vou perder aqui, hein, rapazado. Pera, eu não consigo gostar de cerveja, velho. Pra mim, acho de cerveja, sei lá... Estranho, tá ligado? Mais uma Skull Beats. Nossa, desce literalmente redondo. Que é da Skull, né? Desce liso. Por favor. Rapazado, eu vou perder aqui. Ah, normal, né? Vixe. Vai dar não, eu acho. Vixe. Tomei um estrangulamento do arco-sul aqui. Mais uma volta, acho. Vixe. A verdade é sobre o Lezin no Flow Podcast. Vamos ver esse vídeo aqui. Porra, tava feliz jogando, os caras só cagam, velho. Cigarro para o Araguaia e tocar o quê? Ah, você quer me calar? Não foi, não foi o Cigarro para o Araguaia. Você quer me calar? Não foi o Cigarro peruano. Não. Você quer proteger o... Estou o parafuto. Foi o Over Lion Take. E o... Confus Arc. Ah, você quer proteger o candidato? Sim. Ah, você quer me calar. Falou nesse time do Heater, pelo amor de Deus. Dói de ruim. Não, o time do Heater tá bom, mano. O time do Heater tá... Gol do Heater. Mentira. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia voltar no tempo para ter aproveitado mais o F120. Aí é um jogo. Porque tipo assim, a metade, mais da metade, acho que 70% de toda... Ah, 70% de todo o F120 eu corri com assistência até. Quer dizer, eu corri com assistência até hoje, mas eu corri com os bagulhados. A gente não sabe o freio médio, o freio baixo. Meu Deus, muito obrigado. Aí tipo... Logo antes de a gente ir pro F121, que a gente tava só com... Daí você ia tirar o ABS? Não, mas eu desde o começo do 21. Eu desde o começo do 20, com o ABS linha, provavelmente eu ia ter pego uma experiência fudida no início. Só que... Cara, mas não tem isso, velho. Não, é que tipo, o Marcinazos jogou 19, não sei vocês, mas literalmente... Quer dizer, eu já joguei o 17. Cara, se ele não der pênalti disso aí, Caio. Mas o 20 foi literalmente o primeiro jogo que eu joguei. Foi o primeiro jogo. Tipo, eu jogava praia no 30 e dava pra mim. O meu... Nossa, no 30 é foda. Mas eu... O 20 foi o que eu joguei mais. Foi o que eu comecei, na verdade. Porque eu tinha jogado só o 6, velho. Eu joguei o 6. Praticamente a gente iniciou junto. E daí eu passei... Mas a gente começou... Eu comecei em outubro de 19. É, eu comecei quando lançou o jogo, mas lançou... Foi assim... Era ruim. Eu não sabia nem que era setup. Eu também não. Eu achava que setup... Eu fui descobrir quando... Eu nunca vou esquecer. O dia que o primeiro setup que eu carreguei era no Mighty. E era a GP do Azerbaijão. Daí eu carreguei setup e eu achava que era o mesmo setup que tava nas pistas. E daí a próxima corrida era Canadá. Aí tu já sabe o resultado. Carrega um setup de Azerbaijão pro Canadá e vai correr na chuva. Os pneus estouraram, tipo, em 20 voltas. Aí o que eu fui entender, tipo, tá... Esse setup daquela pista não é pressa. Eu fui dando uma pesquisada e depois... Meu primeiro campeonato... Tá bom, aqui... Eu... Ah, eu não ia pegar. Eu ia terminar em quarto mesmo. Quarto a 2 segundos do Vila. Ah, foda. Galera... Muito obrigado a todo mundo que apareceu na live. Sejam bem-vindos mais vezes. E... Muito obrigado a F1 Sports BR pela rádio. Beleza? Muito obrigado, galera. Boa noite. Que isso? Tamo junto aí, gurizadinha. Quem que é Isabela, cara? Muito obrigado Pão de Pesadelo, Dogão BR, Fala Mansa, Marim Marlize, Johnny Marlos, JP PJ Torres. Pela... Persegui. Beleza? Valeu, galera. Fui.